1, 2, 3, 4 Nunca mais eu me gostei Pode me esquecer Tanto mais eu me vencer Só o tempo irá dizer Não me pode esquecer Hoje eu tenho o que esperar Mas meu dia vai chegar O mundo não volta Não posso mais voltar É só correr atrás Em tudo Não quero mais pensar O que me falta De nada Vai voltar 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 Hoje eu tenho o que esperar Vai voltar 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 Aplausos